Você certamente já viu uma bela bancada de granito branco Dallas na casa de algum amigo, já que é um ótimo modelo para áreas internas, deixando bem marcante sua elegância e modernidade, iluminando também os ambientes. Esse tipo de granito é uma pedra natural exclusiva, suave e elegante. Não é totalmente branco, ele possui fundo bege claro, possuindo pequenas manchas em tom de vinho, diferenciando-se assim dos outros. Elas costumam ser mais espaçadas, conferindo uma característica mais escura à peça. Os granitos são, de uma forma geral, resistentes e elegantes, formado pelo resfriamento de magma derretido. Sua composição é basicamente a seguinte. Quartzo, um mineral em color. O Feldspato, responsável pela variedade de cores, dentre elas, avermelhada, rosada e creme acinzentada. E a mica, que confere o brilho à rocha. O seu custo-benefício é ótimo. Trata-se de um material com baixo valor e bastante qualidade. Pode ser usado em ambientes internos e externos, com especial atenção ao processo de tratamento e impermeabilização. A Belinzone pode ajudar quando o assunto é o tratamento e impermeabilização do granito branco Dallas. O total quartzo em color é um produto que protege e ativa a cor dos materiais. Possui poder de impregnação. Não forme excesso e bloqueia a formação de eflorescência, umidade e até mesmo mofo. Por ser um produto incolor, pode ser usado em qualquer superfície de quartzo, mármore ou granito. Para mais instruções de uso, acesse o nosso site www.belinzone.net Use uma marca que trabalha para levar soluções reais até você. Use Belinzone